Atualmente, a Samap aceita diversos tipos de contas para recebimento das vendas, seja corrente, poupança ou digital. Inclusive, se você não tiver nenhuma conta, você ainda pode optar por receber através da conta digital da Samap, o SamapBank. Mas antes de continuar, se inscreva no canal, curta o vídeo e na descrição tem desconto em todas as maquininhas da Samap. Continuando, caso você opte por receber uma conta bancária que você já possua, nesse caso, o CPF ou CNPJ do titular da conta deve ser o mesmo CPF ou CNPJ utilizado no dia que você fez o cadastro lá no site da Samap. Agora, caso você tenha optado por receber as suas vendas através da conta digital da Samap, primeiro, é importante que você compreenda que nesse momento, pelo menos por enquanto, somente pessoa física e MEI vão conseguir ter acesso a essa conta digital. E segundo, apenas clientes que recebem as suas vendas através da conta digital da Samap vão ter acesso ao recebimento na hora. Inclusive, a única diferença entre o recebimento na hora e o recebimento em um dia útil é o tempo de recebimento, porque a taxa vai continuar sendo a mesma. Desse modo, o recebimento na hora, por enquanto, está disponível apenas para pessoa física e para CNPJ MEI, já que para você conseguir receber na hora, reforçando mais uma vez, é preciso ter a conta digital SamapBank e apenas pessoa física e MEI consegue ter acesso a essa conta digital. Para finalizar, obviamente não dá para citar nesse vídeo todas as contas que a Samap aceita para recebimento das vendas, já que são muitas. E por esse motivo, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um PDF que você consegue baixar e nele você vai ter acesso a essas contas. Enfim, o vídeo é somente isso. Caso você tenha interesse em adquirir uma SamapBank na descrição desse vídeo fixada nos comentários, tem um link com desconto exclusivo de consultor. E caso você tenha alguma dúvida, fique à vontade para deixar aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir o vídeo até esse momento. Já deixo para vocês um beijo, um forte abraço e até a próxima!